Minha casa é uma nave E eu trafego só Sem contato Convivo ao mar No silêncio frio das trevas Na jornada Uma pane Eu não volto mais Vou através Da galáxia Se não entrar Nalguma órbita Oh terra Oh terra Onde é que estou? Me sinto sempre mais distante Oh terra Oh terra Onde é que estou? Fechado nesta nave Errante Errante Oh terra Oh terra Oh terra Oh terra Eles não se importam muito comigo Porque são velhos demais Porque são velhos demais Distante Oh terra Oh terra Oh terra Estão Estão Fechado nesta nave Errante 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 Ah Errante 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 Legenda Adriana Zanotto